Música Selma Moreira, bom Jesus do Itabapuano, noroeste do estado do Rio de Janeiro. Quando a minha filha estava grávida, ela estava de oito meses, quando nós descobrimos que ela estava com uma taxa de toxoplasmose muito alta e que meu neto poderia nascer com alguma sequela. Então, a minha mãe comentou da novena, porque eu não conhecia, e eu fiz e pedi ao pai, ela estava de oito meses, que se o meu neto nascesse perfeito, sem nenhuma sequela, que eu daria meu testemunho que viria a trindade pagar a promessa. E eu vim pela segunda vez aqui este ano, pagando e agradecendo ao Divino Pai Eterno pela bênção de ter um neto perfeito, João Vitor é perfeito, com todos os órgãos, com todos os sentidos, é criança linda. Música Música